Tá embrasada de chevette, muito louca de copão Paulinho único tocando porra, isso é mandelão Ô princesinho eu tô botando, tô botando, tô botando Ô princesinho é o Paulinho único, moleque é polatão Ô princesinho é polatão, tô botando, tô botando Ô princesinho eu tô botando, tô botando, tô botando Meu nome nec de bengala, isso não interessa Não quero nem saber, é socadão na tua pepe Caducado, 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 caducado Caducado, caducado, caducado A ruivinha eu chupo os peito, a loirinha eu beijo na boca A morena do rabão eu boto de quatro e sento a rula A ruivinha eu chupo os peito, a loirinha eu beijo na boca A morena do rabão eu boto de quatro e sento a rula Senta a rula, sento a rula, falta de quatro e sento a rula Vai 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 Tá embrasada de chevette, muito louca de Copom Paulinho único tocando porra, isso é Mandelão Ô princesinho eu tô botando, tô botando, tô botando Ô princesinho eu tô botando, tô botando Meu nome é neck de bengala, isso me interessa Que ele pique, aquelas coisas mena As coisas mena A ruivinha eu chupo os peito, a loirinha eu beijo na boca A morena do rabão eu boto de quatro e sento a rula A ruivinha eu chupo os peito, a loirinha eu beijo na boca A morena do rabão eu boto de quatro e sento a rula Senta a rula, sento a rula Falta de quatro e sento a rula Senta a rula, sento a rula Falta de quatro e sento a rula Vai 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 A CIDADE NO BRASIL